Fala daí, Pablo! A maior variedade de coifas, de maior diversidade de marcas e modelos de balneário Camboriú, você encontra aqui na Máxima. Temos toda a linha de coifas da Falmec, da Ares, inclusive a única loja que trabalha com coifas sob medida da Tuboar. Somos representantes exclusivos em Santa Catarina. Então toda a linha de coifas, churrasqueira, o que você precisar na linha de eletrodomésticos, você encontra aqui. Reforçando o endereço entre a 3ª Avenida e a 4ª Avenida, número 957 da Rua 2550, com fone 33670456, além de toda assistência técnica e instalação, Pablo. Serviço técnico autorizado LG, Falmec e Fischer. Essa é a Máxima 2015 bombando!